Você pode me escutar Gravidez na adolescência é o que vou falar Um caso sério a se tratar Estou aqui pra te alertar Uma história de exemplo vou falar Um adolescente que saiu pra se aventurar Cheia de sonhos pra realizar E vivia sem se preocupar Até que um dia Conheceu Um rapaz Que lhe satisfaz E sem pensar Fez o que quis E um filho formou E as consequências Ficou Ficou Quando soube da notícia Começou a chorar Seus sonhos e planos deixou pra lá Seus amigos não estavam mais lá E agora sozinha passou a ficar Se arrependeu Tudo perdeu Não volta atrás Então pense no que faz Mas passou a amar O seu filho Que agirá Mas poderia Evitar Você também Você também Pode evitar Pra depois Pra depois Não chorar E se arrepender Uma vida perder E não voltar atrás Então pense bem No que faz No que faz No que faz No que faz Previna-se Mais A paz